Bom, fala galerinha do canal. Hoje, de bem diante dessa vista maravilhosa, eu trago um vídeo para vocês, curto, pequeno, para apresentar a vocês essa cidadezinha que também fica no sudoeste da Alemanha, mas essa aqui já é uma cidade bem pequena. A gente está numa ladeira nessa cidade, mas que de frente a gente parece estar em frente a um almirante. Essa cidadezinha, gente, ela tem nada mais, nada menos que 12 mil e poucos habitantes, mas é uma cidadezinha muito linda que, olha, você vê lá embaixo as casas. Não tem como muita coisa para mostrar, mas o que eu puder trazer de relíquia, eu vou trazer. Essa cidadezinha de Montabau é muito aconchegante, é uma cidade esplendorosamente de gente amigável, gente simples. A gente conversou com muitas pessoas nesse lugar e aqui é uma cidade bem tranquila, aquela cidade bem harmônica, que aonde você vai é que as pessoas, todo mundo se conhece. E hoje, gente, eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa cidade, mas desde já já deixo logo o meu pedido para vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha para aquela pessoa que ama, gosta de ver curiosidades, lugares inusitados, diferentes, que nunca foram vistos. E aqui no canal Safira Showbrook, eu quero proporcionar isso a vocês. Nem tudo que eu sei, mas pelo menos o que os meus olhos vêm, vou tentar trazer para vocês também verem, gente. E vamos embora para outro lugar que eu quero mostrar mais algumas coisinhas para vocês. Desde já, já agradeço você por estar aqui comigo, por estar assistindo os vídeos da Safira Showbrook. Irma, vamos que vamos que a gente vai mostrar mais algumas coisas para vocês. Bom, depois de fazer uma breve subida aqui, a gente está agora, gente, no Castelo Montabau. Como eu disse para vocês, essa cidade é muito pequenininha, mas aqui nessa cidade é reconhecida muito grande com o Castelo de Montabau, que é um castelo maravilhoso, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Quando eu chegar perto, eu vou explicar o que é o Castelo Montabau. Olha que lindo, gente. Ele é todo nesse mostarda amarelo. E aqui em cima tem vários centros, marketing, que é um restaurante, é aberto ao público, muito florido, que nós estamos na época chegando na primavera. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Vamos chegar perto do Castelo. Bom, se você faltou a aula de História, vou recordar um pouquinho. A gente está nesse castelo, essa aqui é a entrada principal dele. E esse castelo, gente, ele foi fundado no século X e hoje ele é referência para o Centro de Conferência de Cooperativos Alemãs. Não sei quais, mas é isso que está escrito, que é um pouco que deu para me estudar um pouquinho. E uma. Hoje ele é visitado por muitas pessoas aqui. Ele fica a 321 metros acima do mar. E uma. Ele é a única referência dessa cidade, como eu disse para vocês. Essa cidade é muito ponto turístico, mas aqui está. Quer mais uma beleza mais linda do que essa aqui? A gente agora está passando o portão aqui na época do castelo. E uma, gente, olha isso. Esse castelo foi... Muitos... Gente importante moraram aqui. E também o primeiro acerbispo de a primeira antiga cidade da Alemanha, que se chama Tria. Ele foi enviado para morar nesse lugar. A gente está no centro desse castelo e a gente está vendo aqui, olha, a cor, a restauração continuou. Aqui está o brasão do Barão de Montabaua. Olha que lindo. Está fechado hoje, mas a gente veio aqui no pátio para mostrar. Mas é maravilhoso de se ver. Olha isso, o fundo. E como sempre você está acima do nível do mar, aqui como um pouco é mais frio na Alemanha, você sente a pressão do ar. Você se sente cansado, mesmo sendo um pouquinho a coisa que você anda. Aqui é muito, muito bem arvorizado, bastante flores, é muito bem conservado. Hoje, por ser um domingo, eu não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas está fechado. Como eu disse para vocês, esse castelo não é para visitação, sim. É um centro de conferência alemães. É um instituto, deve fazer parte de alguns estudos da Alemanha. Aqui é a recepção. Muitas pessoas vêm aqui para cá para estudar. E é isso, gente. Agora a gente vai partir para o centro da cidade e mostrar. Olha, gente. Olha essa arvorezinha aqui, maravilha. Olha que lindo. E vamos partir por aí, mostrando. Bom, a gente está saindo aqui do castelo. E uma... É bem rápido. É pequeno, mas a gente está descendo a ladeira aqui. E vou mostrar para vocês o centro comercial dessa cidade, que é onde a gente está hospedado. E é simplesmente pequeno. É um lugar muito aconchegante. E as pessoas são super amigáveis. Eu nunca me senti tão bem recepcionada em toda a Alemanha como eu estive aqui, gente. As pessoas aqui são muito amigas. E já já volto para vocês diretamente do centro, que tem muitas casas históricas. As casas... É muito, muito, muito antigas. Que elas têm a característica da arquitetura mesmo alemã, gente. Do século passado. Em todo o centro da cidade, você não vê uma casa com os design modernos. E uma... Vale lembrar também que aqui nessa cidade, foi o grande polo de sapato, gente. Portanto, que hoje em dia não existe mais. Mas em todo o local que você vai na cidade, você vê... Todo o local da cidade. Em cada esquina da cidade, você vê um escarpão desse, ó. Que ele significa muito para essa cidade. Que foi um grande polo do sapato. Olha que lindo. Vários sapatos em toda a área daqui dessa cidade. E você vê um escarpão, meu amor. E eu, particularmente, é meu sapato predileto. É o escarpão. Quem não gosta? Quem não é moderna? Quem não é chique? Bom, agora a gente está definitivamente no centro comercial. Como eu falei para vocês, que não tem muita coisa para mostrar, gente. Mas aqui, ó. Aqui é um dos grandes marcos dessa cidade. Que é muito pequena. Que você pode fazer o tour dessa cidade em menos de meia hora. Entendeu? Como eu disse para vocês, em todos os locais que você vai na cidade. Tem um sapato. Tem um sapato porque, como hoje em dia não é mais a marca, mas, ó. É um escarpão. Aqui as cidades, as casas são todas tombadas. Olha isso. A gente ficou nos hospedada. Eu vou mostrar para vocês lá. Lá no fundo é aquele vermelho. No hotel. Hotel bem tradicional aqui. Maravilhoso, o hotel. Essas são as casas daqui, dessa cidadezinha. Aqui está uma casa, gente, típica da Alemanha, bem antiga. Olha só. Como madeira. Essas listras, que as casas eram todas feitas assim, ó. Olha isso, que lindo. Eu, particularmente, amo esse design antigo, que hoje em dia aqui funciona um bar especialista em vinho, que se chama Weinbar. Mas, como eu disse para vocês, aqui nessa cidadezinha, o que é gostoso de se ver, são essas casas históricas. Aqui, ó. Aqui, ó. Subindo. Tudo histórico. Até o... A estrada, gente, é conservada do século passado. Nada mudou. Tudo aqui é tombado. A cidade preserva a construção original dela. E a gente ficamos hospedando nesse hotel aqui, ó. Que dá para ver como é antigo o hotel. As casas daqui, ó. Está vendo? Que lindo. Aí, ó. Como eu disse para vocês, aqui mais um escarpão na cidade. Esse aqui é todo no amarelo, no laranjo. Muito lindo, né? Aonde você vai nessa cidade, em cada esquina, você acha um escarpão desse colocado. Para lembrar o que essa cidade representou no mundo dos sapatos, dos calçados, no século passado. E a gente está aqui chegando no topo. A gente já subiu a rua toda. É bem rápido, pequena. E a gente vai subir até para mostrar para vocês a catedral dessa cidade, que é o marco da Alemanha. A religião católica deles aqui é bem forte. E ali está no fundo a principal igreja dessa cidade. Que também fica do lado, aqui no centro dessa ladeira, que é a rua principal. Olha, gente. Que lindo. Ali. Aqui você segue direto até o fim, na rua, do centro. Aqui tem vários bares na descida. Bom, eu espero, no fundo dessa igreja, eu deixo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se é uma, se inscreva, compartilha, deixa seu like. Porque é uma, é feito com carinho. É feito com amor para vocês. Estamos por aí, viajando e filmando para vocês no decorrer da Alemanha. Todas as cidades, todos os lugares inusitados. Obrigado por você ter assistido. Obrigado pelo seu like. Obrigado, gratidão. Que seu dia, que sua vida seja infinitamente abençoada, gente. E vamos por aí, seguindo, filmando para vocês. Aonde quer que eu vá, vou levar vocês juntos. Um beijo. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, gente. E até a próxima.